Na verdade, este é um apelo que a Defensoria Pública aqui do município de Sorriso está fazendo a fim de entregar as certidões que foram requisitadas por moradores dessa cidade aos seus verdadeiros donos. A Defensoria entra nesses casos quando as pessoas, às vezes, não têm condições financeiras de ter uma segunda via, seja de qual certidão for. E, infelizmente, essas pessoas não estão se atentando para vir retirar o documento que já está aqui à disposição. Ao todo, são mais de 500 certidões que, até agora, ninguém veio buscar. Tem todo um trabalho por trás disso, né? Tem desde correios, tudo, que a gente busca em outras comarcas, né? Muitas vezes é, inclusive, uma busca para localizar essa certidão, né? Então, é todo um trabalho e que, depois, não é valorizado, eu falo, né? Porque a pessoa, ela está sabendo que está aqui. Porque a gente tem, nós temos um cadastro, né? E nesse cadastro fica registrado o WhatsApp, telefone, e-mail. E são os meios pelos quais o serventuário entra em contato para informar a chegada da certidão, né? Um documento extremamente importante, né? Porque a pessoa que veio buscar, ela deve estar sem esse documento. Por que não buscar, né? Nós temos mais de 500 certidões aqui, aguardando, né? São certidões de casamento, certidões de óbito, certidões de nascimento. E não só isso. A nossa organização, o nosso, o valer a pena, né? O trabalho que é feito. Então, a gente precisa que as pessoas realmente venham, retirem suas certidões de nascimento, de casamento, de óbito, né? De seus familiares. Porque, por alguma razão, elas pediram isso. A doutora Luciana também fez questão de passar aí a forma que você pode obter informações se a sua certidão está ou não aqui na Defensoria Pública. O importante é que você venha retirar. Até porque hoje isso está trazendo transtorno para o órgão. No site da Defensoria, né? www.defensoriapublica.com.br Lá você pode ingressar na Defensoria Pública de Sorriso. Lá é autoexplicativo. Tem lá um WhatsApp, né? Que a gente vai atender, né? Ou por telefone, pelos telefones da Defensoria Pública que estão divulgados, né? Basta digitar no Google aí e vai aparecer os telefones da Defensoria Pública, o WhatsApp, o chatbot, o e-mail, né? Qualquer meio que é eletrônico a gente está disponível e pessoalmente aqui também, né? Então, é por isso que é muito importante para nós esse apoio da imprensa, né? Desses meios de comunicação que levam até a casa das pessoas esses alertas, né? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.